São 80 anos de história, Tupi é o povo e o povo é Tupi, Tupi! Olá amigos do programa Luiz Ribeiro, vamos aos principais destaques do programa direto da redação da Super Rádio Tupi. O governo está querendo bater o bumbo mais forte agora, inclusive defendendo estratégias para estancar uma queda de popularidade da presidente Dilma Rousseff. 19 pontos em dois meses, como revelou a pesquisa Datafolha que já foi publicada. Dentre as medidas está a reformulação da estratégia de comunicação do governo e outras medidas que nós vamos comentar aqui na sequência do programa. Mas ela também apresentou o ministro Mangabeira Unger, que vai tratar de assuntos estratégicos, não a longo prazo, inclusive a curto prazo, como revela a presidente Dilma Rousseff, que precisa de um diagnóstico imediato. Vamos conferir. Eu espero do professor Mangabeira Unger um assessoramento para nós identificarmos as melhores alternativas que nos permitam enfrentar todos os desafios do governo e que tenha na sua função esta visão de diagnóstico e de longo prazo. Além do apoio de Mangabeira Unger, a presidente conta com, para recuperar a popularidade, a aposta na construção de uma agenda positiva, lançamento da terceira fase da Minha Casa Minha Vida, desse projeto Minha Casa Minha Vida, do projeto que está sendo lançado mais especialidades, e também há uma expectativa para o lançamento de um pacote anticorrupção para endurecer as penas dos corruptos e, em outra fase, tratar da segurança pública, aumentando do ponto de vista constitucional as atribuições do governo federal. São essas medidas que a presidente Dilma Rousseff pretende para recuperar a popularidade, que caiu, repito, 19%. O governo, nesse momento, está derretendo. Por essa razão, quer que o bumbo bata mais forte. Vamos ver se dá. A gente se vê sempre aqui na tela da internet, direto da redação da Super Rádio Tupi. Forte abraço. São 80 anos de história, Tupi é o povo e o povo é Tupi, Tupi.